Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, se você quer que aconteça esse filho novo, se você quer que tenha esse casamento Meu, só vai ter se você deixar o like no vídeo agora Então, vamos fazer o seguinte, tá vendo essa armadura do Suzano aqui, do tio Sasuke? Eu quero ver se você consegue deixar o like antes de eu retirar ela do meu corpo Será que você consegue? Então, vamos lá, quando eu contar até 3, você tem que ter deixado o like antes, hein Eu dei bastante tempo, vamos lá 3, 2, 1 e bom, tirei Ah, duvido que você não deixou o like antes, galerinha Então, meu, se você quer ver o casamento, quer ver esse filho novo, deixa o seu like no vídeo agora Se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Então, é isso aí, fiquem com o vídeo Ah, e antes, galerinha, eu vou colocar vocês em um forte genjutsu Que vocês sabem que o meu Tensei game lhe manda nas pessoas, né, galera? Então, quando eu contar até 3, vocês vão deixar o like pro tio Boruto 1, 2, 3 E game lhe manda no like Quem caiu, deixa aqui nos comentários Então, é isso aí, fiquem com o vídeo Ai, deixa eu ver se as coisas do casamento chegou já Ai, ai, eu já tinha encomendado várias coisas Será que chegou? Deixa eu ver Ah, chegou algumas coisas Ah, que suco é esse que compraram? Tá, isso daqui é suco de uva, né? Mas isso daqui é um suco laranja? Ah, isso tem que... Ah, essa descarga não funciona Ah, meu Deus, ele não tá usando o meu banheiro de novo Tá, pronto, deixa aí, vai Fruta, chegou também Ah, chegou bastante coisa Tá, mas eu preciso começar a organizar as coisas Eu precisava achar alguma igreja, alguma coisa Tio Sasuke? Esse bolo... Ah, oi, Boruto, oi O que você tá fazendo na minha casa? Ah, eu vim aqui dar uma passadinha pra ver como é que tá as coisas Ah, passadinha, né? É Bom, que suco é esse que o senhor comprou? Suco de laranja Laranja tão forte É, o que que tem? Ai, meu Deus Tá, pelo menos os sucos de uva chegaram, né? Tio Sasuke? Tô pensando comigo mesmo Eu queria fazer um casamento bem parecido com o do meu pai Só que eu não achei a igreja que ele fez o casamento dele Não vai ser em igreja, então Por que não vai ser em igreja? É fora, ele casou em... Fora, não em igreja Seu... Meu pai não casou na igreja? Não Sério? Sério Aonde que ele casou? Aqui na vila? Ah, depois eu tenho que te mostrar Mas é... Então você tem que comprar um palquinho também Tem que comprar as mesas, as cadeiras Ah, todo o meu dinheiro vai ser gasto nesse casamento Sim, todo o seu dinheiro Quem mandou eu ficar investindo no Kiba, né? Eu falei Ah, mas esse dinheiro da vila não é o meu dinheiro, né, tio Sasuke? Ah, sim Ah, e você sabe que eu recomendei mais três bolos, né? Com o seu dinheiro Por quê? Porque tem marca aqui de dedão de alguém Ah, então cadê o bolo que tu jogou fora? Tá lá? Lá em cima? Tá aqui, ó Olha os três aqui Ah, então... Ah, esse aqui é o que tá aqui, né? Ah, tá a marquinha do Saruto aqui Eles estão chegando, os bolos lá Esses daqui são os velhos Você pode pegar esses bolos pra você Ah, sim Eu só vou dar uma testada pra ver se tá bom, tá? Tio Sasuke O quê? Quando os bolos novos chegarem Se você encostar um dedo, seu Uchiha, nesses bolos O quê? Eu não fiz nada Eu falei que só tava testando o nível de... Ai Você me irrita Tio Sasuke, é o seguinte Você começou o seu treinamento? Você, tipo, treinou mais depois de ontem? Ah, eu consegui libertar Finalmente Olha só O quê? Vem aqui fora, vem aqui fora Primeiro eu tenho que fazer isso aqui Quer ver, ó? Suzano Ele tá atacando as pessoas Cuidado do Sasuke Calma, relaxa, tá? Ó, ok, vai Meu Deus, ele é muito forte, parece Que que é isso? Isso aqui... Ai, a armadura Armadura do Suzano Eu tive que me disfarçar de Kawaki, lembra? Pra você me bater? Sim Ai, eu achei que era... Meu Deus É, então, essa aqui é a armadura E você queria que eu conseguisse fundir junto com o seu... Cajubi, será que você consegue fazer isso? É, mas primeiro a gente tem que passar pelo primeiro estágio, sabe qual que é? Qual? Eu tenho que aprender a colocar a armadura do Suzano em outras pessoas primeiro Será que isso é possível? Eu acho que eu consigo até Mas antes de ir, deixa eu fazer uma coisa O que? Ontem você tava bem resistente com ela Vamos ver se você continua, se você treinou alguma coisa Vai Ah, raio branco! É, tá bem resistente mesmo Não, 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 isso não é possível Ah, Suzano, deixa eu atacar seu dono Ele vai te atacar Ah, Suzano, eu sou a... Eu falei Eu vou ter que dispersar ele, é sério isso Ah, sim, dispersa ele Ah, Suzano, dispersar! Meu Deus do céu, mas tio Sasuke Essa armadura é muito legal, olha isso Sim, ela tem muito poder Imagina, com vários Suzanos que eu vou controlar Eu tô aprendendo a fazer que nem a técnica do Madara Ah, dos vários Suzanos? Sim, isso mesmo Meu Deus, e parece que você aprimorou desde ontem ela, olha isso Isso mesmo, tá vendo? Vai, tenta, tenta, vai Não dá, não dá, é o escudo perfeito Oh, cuidado! Desculpa Sorte que é... Sorte que é um ninja médico É, ele vai se recuperar Tá Agora, vamos testar uma coisa agora também, então Já que você testou, né? Ah! Essa espada Você me mostrou ela ontem Que coisa legal, meu Deus Espada de Suzano Ah! Ah! Ela machuca É, ela é poderosa mesmo, entendeu? Ela machuca Tá Tá, muito bem, vem cá, vem cá Aonde? Vem Vamos testar, então, a armadura em você, então Tem mais um fogo na minha casa? Sério isso? Tá, vamos lá, então Vamos lá, então Vamos fazer o seguinte Primeiro, você tem que olhar pra lá, ó Olha pra lá Tá, tô olhando Assim, e fazer que nem o do Naruto Lembra? Com a besta de caudas E conseguir colocar a armadura do manto em todo mundo? Tio Sérgio, eu tô tendo uma ideia muito genial aqui na minha cabeça O quê? Bom, se você realmente consegue fazer igual o Madra De fazer de mais de um Suzano por vez Se você conseguir fazer dois Suzano Dá pra gente colocar um manto na Jubi e um manto na Kurama do meu pai, se tiver essa guerra É, isso é verdade Isso vai ser muito bom Na verdade, se eu conseguir fazer mais e mais Nem, tipo, o Madara conseguir fazer uns sete, oito Suzano Aham Eu posso colocar em todas as bestas unidas Ah, mas isso se você estiver com a gente, né Porque você sabe que tem duas bestas com um Kawaki já É, é verdade Então Tá, ok Vamos testar a resistência disso aí Tá, vamos Eu sinto Mas você ataca pra baixo das pernas Vamos ver Embaixo das pernas Ai, minhas pernas machucam, mas no peitoral não É, olha só No peitoral não, ó Isso, isso é incrível, Chusaski Essa armadura é incrível Sim, sim Eu acho que você deve tacar um pouco até mais que resistência que o Kawaki de hoje em dia Meu Deus, Chusaski Sua defesa super feita é muito boa Então você treina um pouco mais, Chusaski Mas antes de você ir Tem que falar uma coisa O que? Bom Você encontrou o Kawaki esses dias, alguma coisa? Aham Não, por quê? Porque o Kawaki, ele sabe que eu vou ter um filho e sabe que ele é o Uchiha O quê? Ele sabe que ele vou ter um filho e que ele é o Uchiha, é exatamente o que você ouviu Como ele sabe isso? Não sei, eu tô desconfiando que a gente tem algum espião na nossa vila, Chusaski Não, 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 não pode ser Sim, sim Eu, sei lá Comecei a fazer uma investigação Comecei a ver algumas pessoas que estavam estranhas na vila Mas nada bate, sabe? Nada se encaixa Então eu não sei quem é essa pessoa Não tenho a lógica, sabe? Que droga! É, eu tô bem preocupado com isso Porque ele falou que ia fazer esse Uchiha novo O Uchiha de estimação dele Ai, meu Deus, ele não ouse tocar no Itachi A coisa agora, Chusaski, é proteger esse filho novo Qualquer custo, qualquer custo Mas isso vai dar um pouco de mais de tempo pra gente, Chusaski Porque ele quer esse filho pra ele, sabe? Ele quer o poder desse menino Então a gente vai ter exatamente nove meses pra se preparar pra guerra, entendeu? Sim Então a gente não pode vacilar, Chusaski Qualquer pessoa que você vê estranho Movimentos estranhos A atitude estranha é você falar comigo, tá bom? Ok, obrigado por avisar Porque eu já vou até dar uma checada em volta da vila, tá? Tá Qualquer coisa você vem me avisar, tá bom? Que eu vou fazer umas coisas de casamento Vou deixar com você por enquanto esse poder Pra ver até onde eu consigo aguentar ele Tá bom Tenta não dispersar ele Tenta não dispersar ele Tá Tá, tá bom Meu Deus, o Chusaski tá ficando muito forte mesmo com essa armadura Ai, esse Chusano do Haguromo vai ser muito forte pra gente Isso foi muito bom Tá E agora eu tenho que continuar minhas investigações Ai, o Ninja Médico voltou Você tá bem, cara? Ah, tô sim Mas dá uma outra Aaaaaaah Como é que você tá resistindo tanto a isso? Você não era pra estar resistindo a isso É impossível Gostou? Gostou? Isso daqui é um brinquedinho novo do tio Saski Brinquedinho do tio Saski? Estou... Espera Esse é o... Impossível Gostou Ah, pelo visto você ganhou o Asas também Então agora você pode voar também Ah, impossível, como você não pode ter esses poderes, esses poderes, ah, esse Suzano, eu sei de onde é Eu e o tio Sasuke estamos treinando muito, muito mesmo, você não faz ideia Ah, droga, tá, mesmo assim, não importa, eu estou mais forte ainda Não importa o quanto você fique mais forte, Kawaki, todo mundo vai querer te derrotar na vila, todo mundo mesmo Ah, maldito, o que você veio fazer aqui na vila? Eu vim falar uma coisinha pra você, coisas, as coisas que estão acontecendo, que eu sei que está acontecendo O que? O seu filhinho, de olhinhos vermelhos O que tem ele? Eu acho que ele vai ser meu Ele não vai ser seu Vai, 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 vai E esse casamento? Hein? Como você sabe essas coisas? Só falta falar que você sabe o nome do meu filho também O Itati? Como você sabe disso? Como, 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 como Você não sabe de nada Eu, como, 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 eu, como, 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 isso, não é possível Quando ela veio na minha sede aquela vez, procurando eu, o que ela queria eu, eu me plantei no cérebro dela. Não fala dessa época que ela me traiu com você! Ela te traiu e ela gostava mais de mim do que você! E eu quis acabar com todo mundo! Todo mundo! Você tá me irritando! Você tá me irritando! Você tá me irritando! Eu vou te dar um presentinho, Kawaki! O que? Um presentinho muito! Que você vai gostar muito! Porque assim você não vai conseguir ver o que a Sarada vê! Não vai conseguir sentir o que a Sarada vê! Porque agora eu descobri quem que é o espião! É você nos olhos dela! Porque agora pra você fazer isso, você tem que usar a chácara! Tenro! Não! 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 É legal né? Você ficar sem chácara! É legal né? Sai da minha vila! Aaaaaaah! Eu sei que você não morreu! Eu sei que você não morreu! Eu sei que você não morreu tão fácil! É! Era o último clone! Eu estou dentro da sua casa! O que? Vou me esconder! O que? E você não vai me achar! Dentro da minha casa? Cadê? Adeus! Eu ouvi ele! Aaaaaaah! Como ele ousa! Ele colocou alguma coisa dentro da Sarada! Então é assim que ele consegue ver tudo de mim! É sério isso?